Música Olá, no ar notícias e os fatos que são destaque na região. Música A primeira etapa deste ano da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada no próximo sábado pelo Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A meta é imunizar 14,7 milhões de crianças. Com o eslogan, não dá para vacilar, tem que vacinar, a campanha recebeu investimentos de 46 milhões de reais. A vacina é importante para manter o país livre da circulação do vírus que ocasiona a doença. As gotinhas não têm contraindicações, a aplicação não provoca dor e a vacina é a única prevenção. A criança infectada pode transmitir a doença pelas fezes, que em contato com o ambiente, atinge quem não foi devidamente imunizado. O vírus é facilmente propagado pelo ar e pode contaminar a água e o solo, principalmente em locais onde o saneamento básico é precário. Além das três doses previstas na carteira de vacinação, a criança de até cinco anos de idade tem de tomar todos os anos as duas doses da campanha. A segunda etapa acontece no dia 22 de agosto. A vacina é oferecida gratuitamente durante todo o ano nos postos de saúde. Neste fim de semana, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de estelionato em Congonhas. De acordo com o boletim de ocorrências, Ana Cláudia relatou que estava na agência do Banco do Brasil contando o dinheiro que havia sacado no caixa eletrônico. Momento em que um homem, aparentando ter 50 anos, aproximou-se de uma mulher, dizendo que tinha achado seu cartão e o cheque de 15 mil reais. A mulher, em agradecimento, prometeu dar 200 reais e um par de tênis, entregando um vale para pegar a recompensa. De acordo com o boletim de ocorrências, o mesmo homem falou para Ana Cláudia deixar sua bolsa com ele e ir até a sua loja para entregar o cheque de 10 mil reais para sua mãe. A vítima, ao retornar, não encontrou mais o casal. Segundo Ana Cláudia, no interior de sua bolsa estavam todos os seus documentos pessoais e também do marido dela, além de um carregador de celular, cartões de banco e a quantia de 1 mil e 200 reais em dinheiro. Até o fechamento desta edição, a polícia não localizou os autores. 60 papelotes de cocaína foram apreendidos em Entre Rios de Minas. Após receber informações sobre tráfico de drogas próximo a uma padaria na rua Arthur Fernandes Lima, no bairro Santa Efigênia, militares foram até o local. Três pessoas que estavam no local dispersaram drogas ao avistarem a viatura policial. O Wallace, de 21 anos, Vicente, de 49, e um menor, de 16 anos, foram abordados próximo ao local, onde foram encontrados 60 papelotes de cocaína e nove pedras aparentando ser craque. Os autores foram presos, o menor e os materiais apreendidos. E no sábado, policiais militares abordaram um homem no terminal rodoviário de Lafayette. Fernando Jesus Gonçalves tinha um mandado de prisão preventiva da comarca de Ubar pelo crime de homicídio ocorrido em 13 de janeiro deste ano. Fernando foi conduzido até a delegacia de Lafayette, sendo recolhido ao regime fechado pela autoridade competente. O Sistema Único de Assistência Social implantará em Congonhas, a partir de outubro, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Na apresentação realizada na Rumaria, na última quinta-feira, foram expostos os serviços, o funcionamento e a forma de atendimento da unidade. Para proteger as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, o CREAS contará com uma equipe técnica formada por dois psicólogos, dois assistentes sociais, um terapeuta ocupacional, um advogado, um coordenador e dois educadores sociais. No CREAS, as famílias e indivíduos de Congonhas contarão com orientações, visitas, encaminhamentos, acompanhamento jurídico e psicossocial. A sede do CREAS em Congonhas funcionará a partir de outubro, na Rua Bom Jesus, número 104, no centro. A Prefeitura de Congonhas desenvolveu diversos programas de incentivo aos agricultores locais. Através da Diretoria de Desenvolvimento Rural, órgão responsável pelo acompanhamento técnico, o município presta o serviço de apoio ao produtor rural e urbano. Durante todo o ano, vários programas são desenvolvidos. Confira. Transporte gratuito de calcário, adubo, mudas frutíferas, ornamentais e de hortaliças, além de aves. Doação de sementes de hortaliças, acompanhamento técnico de cultivo, inclusive de hortas comunitárias e escolares. Encaminhamento de amostras do solo para análise e reposição de insumos no IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Convênio com o Instituto Mineiro de Agropecuária para campanhas de vacinação de bovinos contra a febre afitosa, em maio e novembro, e brucelose durante todo o ano. Serviço de inseminação artificial, técnica utilizada para melhorar a genética do rebanho. Pesquisa de cotação de preços, parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, em Mater, para capacitações, orientação e criação de projetos. A Diretoria de Desenvolvimento Rural fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto. O atendimento vai de sete da manhã às seis da tarde. Mais informações pelo telefone, 31-3731-3789. E o CINE, Sistema Nacional de Empregos Unidade Ouro Branco, disponibiliza diversas vagas de emprego nesta semana. Confira. Ajudante de obras, ajudante de eletricista para trabalhar em Goiás, costureira de facção, cozinheira, vaga para contratação urgente, eletricista de manutenção com experiência em solda isotérmica, eletricista montador e força controle, instrutor de autoescola, jacheador de materiais abrasivos, mecânico de motos, de automóveis, de máquinas pesadas, motorista de caminhão betoneira, operador de carregadeira, de empilhadeira, de jato de granalha, de ponte rolante, e operador de retroescavadeira, orçamentista, pasteleiro do sexo masculino, pintor industrial, soldador de chaparia mig, soldador grafiteiro do sexo masculino, soldador multiprocesso, eletrodo e tig, técnico de planejamento, técnico em eletromecânica e em segurança do trabalho. Veja agora vagas para Ouro Branco, auxiliar de serviços gerais do sexo masculino e lavador de carros também do sexo masculino, operador de máquinas de bloco, padeiro, pedreiro, pizzaiolo e vendedora. Para todas as vagas oferecidas, é necessário ter experiência. Os interessados devem procurar o Sine de Ouro Branco, na Avenida Marisa de Sousa Mendes, número 400, no bairro Siderurgia. Informações pelo telefone 313741-5114 ou pelo e-mail siniorobranco.mg.gov.br. E a vacina contra a paralisia infantil estará disponível no dia 14 de agosto, em Ouro Branco. A vacinação acontecerá de 8 às 17 horas em todas as unidades básicas de saúde das equipes de estratégia da saúde da família da área urbana. A área rural conta com um calendário especial de imunização. A sala de vacina funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. A dose contra a paralisia infantil será feita de 9 a 20 de agosto. Nesta segunda-feira, uma nova frente fria avança em direção ao sudeste e provoca o aumento das nuvens. Mas não impede que o sol apareça forte em toda a região. Veja como fica as temperaturas. Em Ouro Branco, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Infra e Rios de Minas, mínima de 13 e máxima de 21. Em Congonhas, mínima de 13 e máxima de 22. Em Santana dos Montes, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Lafayette, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e sem condições de chuva. O dia começa com 13 graus e a máxima não deve passar dos 22. E continua em cartaz no Cine Glória o filme de animação e aventura Shrek para sempre. E o terceiro filme de romance e aventura da saga Crepúsculo, Eclipse. Veja os trailers. Shrek fechou a princesa. Ela se transformou no lindo ogro e eles viveram... Felizes para... Sempre. Infelizmente, nosso herói foi vítima de uma... Terrible maldição. Ana. Gato. Então, o que houve com você? Posso estar um pouco fora de forma, mas tenho todo o leite que eu quiser vender e os ratos que eu quiser passar. Pego ele depois. Isabela Swan, eu prometo que te amarei todos os momentos e sempre. Ela ainda é humana. A Vulturi não dá second chances. O Cine Glória funciona de terça a domingo, com promoção às quartas e quintas-feiras, quando você só paga a minha entrada. Essas e outras informações você acompanha em nosso portal tvlafayete.com. TV Lafayete, notícias e prestação de serviços a todos os instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri